E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago isso aqui galera, mais um vídeo para o canal e eu vou trazer FNAF 3 Beta. Esse jogo aqui vai te surpreender porque ele é uma cópia perfeita do FNAF 3 no Roblox, então vamos ver aqui algumas coisas interessantes, ok? O Node Opscares você tem que pagar, tá? Então não vou nem ver aqui. É mais ou menos uma taxa de 100 Robux pra você ter aqui o Node Opscares, então você não se assusta. Mas o interessante aqui é a Custom Night. A gente pode definir algumas coisas aqui, tipo Springtrap, a gente tem o Phantom BBB, o Phantom Fred, a gente tem o Phantom Fox, o Phantom Chica, o Phantom Mango e o Phantom Marionette. Eu vou fazer aqui uma configuração aqui, primeiramente só com Springtrap, né? Eu vou colocar o Springtrap aqui no 6, até porque eu nem jogo muito assim. Eu vou colocar aqui só pra gente ver a mecânica aqui, pra ver se tá igual ao FNAF 3 mesmo, já que eu usei todos os FNAF e deve estar fácil. E os Phantoms, ele deixa muito mais difícil o jogo, então nem vale a pena eu colocar eles aqui, gente. Nem vale a pena, eu nem vou colocar. Só quero ver como é que tá esse jogo aqui, gente. Pode tá uma maravilha, então já se inscreve nesse canal, se você ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo. Cara, comenta aqui embaixo um jogo que você queira trazer, que seja uma cópia perfeita, tá? Esse jogo aqui provavelmente vai te surpreender. Opa, o Fred ali, ó. Provavelmente a animação do Fred, de fantasma, fica carregada ali, ó. Vamos ver aqui, gente. Tá igualzinho ao escritório de FNAF 3, idêntico, tá? Idêntico. Tá carregando aqui. Vamos ver aqui. Aí tem as câmeras, vamos ver todas aqui, né? Só deixa eu soltar o Springtrap pra cá. Câmera 8. Eu vou usar a tática que eu usei pra zerar o FNAF... Ah, o Springtrap tá bonito aqui. Ó, se a gente vir aqui, a gente tem todas as câmeras, tá? Ó, todas as câmeras aqui bonitinhas. O Springtrap, não sei se ele tá fácil, difícil nesse jogo aqui. Opa, vem pra cá. Vamos ver a tubulação. Eu não estou com o áudio do jogo ativado, ou seja, eu não vou ter certeza se ele vem ou não pra tubulação. Vamos fechar aqui e vamos vir aqui. A gente tem, ó, a gente tem a câmera System Audio, System Ventilation, Reboot Out e Exit. Esse jogo aqui está lindo de bom, gente. Vou manter ele aqui na câmera 8, é uma tática que eu usei pra zerar o FNAF 3, vocês podem usar também aí. E manter ele aqui na câmera 8, tá? A partir da noite 2 em diante, que é quando aparece Springtrap, eu sempre manter ele na câmera 8, porque é quando ali eu gosto de ver aqui. Eu vou selar essa tubulação aqui, certo? Porque se ele sair por essa daqui, eu posso, pelo menos, evitar o ataque dele, né? Vou manter na câmera 8. Vou de novo soltar o áudio aqui. Se ele subir na câmera e não voltar soltando o áudio, meu amigo, pode correr pra ventilação que ele vai estar lá, tá? Ele fica saindo dessa câmera 8 aqui direto, cara. Pera aí, só deixa eu soltar aqui de novo outro áudio. E deixa eu ver aqui, ó. Câmera 8, ela não fica perto de nenhuma tubulação, se vocês observarem. Ela fica mais perto da câmera 13. Então, opa, volta pra cá, meu querido. Volta pra cá. Ok, eu vou ter que soltar um áudio aqui mais longe, tá? Mas é que ele vai ter acesso à tubulação, tá? Então, opa, 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 opa. Cadê? 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 Onde ele tá? Onde ele tá? Calma aí. Na câmera 8? Não, tá na câmera 8. Tá de boa. Tá, vamos ver aqui. Volta de novo. Áudio erro. Tá, vamos consertar aqui, gente. Rapidinho, tá? Rapidinho, ok. Esse é o problema. A sensibilidade aqui não é igual do jogo. Então, a gente tem que consertar. Vai, conserta áudio. Conserta áudio. Conserta áudio rápido. Antes que ele... Ah, consertou bem rápido até. Eu só vou pegar aqui, ó. Soltar na câmera 8. É nóis. Vamos ver se tem alguma tubulação aqui. Lembrando, tô sem áudio nenhum do jogo. Então, ele vai ter que ficar aqui na câmera 8. Você vai ter que ficar aqui na câmera 8, Springtrap. Fique na câmera 8. Opa, a câmera deu erro. A câmera deu erro, patrão. A câmera deu erro. Vamos lá. Tá tudo podre. Esse sistema aqui tá tudo podre. Tá tudo podre esse sistema aqui. Opa, a ventilação deu erro. Ele tá na ventilação. Ele tá na ventilação. Vai, 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 vai. Conserta, conserta, conserta. Conserta. Opa, opa, opa. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vai, 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 vai. Nossa, calma aí. Opa, 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 opa. Opa, solta o áudio aqui. Nossa, caça o bicho, caça o bicho, caça o bicho, caça o bicho. Isso, nice, é muito difícil, cara, é muito difícil, olha que ele tá no nível 5 ainda, ele tá no nível 5, imagina o 20, 20, 20 aqui, tudo 20, é impossível esse jogo, tá, vamos manter essa tática aqui, tá funcionando aqui, funciona sempre, gente, funciona sempre, tá, vamos ficar tacando áudio aqui, não deixa ele sair dessa câmera 8, tá, essa é a tática do sucesso, não deixa ele sair da câmera 8 aqui, tá, vamos ver aqui como é que vai ser, porque eu não posso deixar ele sair daqui, é o que ele vai querer, cara, ele vai querer sair da câmera 8, eu não vou jogar ele pra câmera 10, nem pra câmera 3, nem pra câmera 2, porque ele pode muito bem entrar na ventilação e se a ventilação der erro, estamos perdidos aqui, tá bom, meus amigos, vamos manter ele aqui na câmera 8, como sempre, essa é a tática, tranquilo, então é isso, gente, lembrando que o nome do jogo tá na descrição desse vídeo, tá, câmera 8, cara, você vai ficar nessa câmera 8, ó, cara, tá muito lindo esse jogo, tá muito lindo esse jogo, tá, vamos ver aqui, câmera 8, meu amigo, tu vai ficar aqui na câmera 8, vamos mandar ele aqui pra 9, tá, que vai ser uma tática aqui, opa, ele saiu da câmera 9, é, não, ele tá aqui na 9, olha, cara, que perfeição, tá, vamos esperar ele sair aqui da 9, pra eu mandar ele pra 8, tá, vamos ver o que que vai acontecer, é, vamos mandar ele aqui pra 8 de novo, eu tô aqui olhando pra ele há um tempinho, vamos mandar ele aqui pra 8, porque eu tô esperando ele sair daqui, ele não quer sair, vamos lá, ó, ele já saiu daqui, ó, manda pra câmera 8, áudio deu erro, vamos lá, a gente conseguiu soltar o último áudio, é o tempo que a gente tem aqui pra consertar de novo os serviços, tá, vamos lá, gente, vamos lá, é o que a gente tem aqui pra fazer hoje, tá, bora, 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 fecha, fechou, fechou, aqui, é nóis, manda aqui pra cá de novo, opa, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, fecha, 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 sela, sela ele, nossa, como é que deu erro aqui, calma aí, como é que deu erro agora, cara, não vem me dar erro agora, patrão, vai, vai, conserta, 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 conserta isso daqui, rápido, 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 ventilação, vai, ventilação, vai, ventilação, boa, consertei, 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 opa, ele tá aqui, tá selado, aqui tá selado, aqui se tá selado, ele não pode fazer nada, vamos mandar ele pra câmera 8 de novo, tu vai pra câmera 8, tá, tu vai pra câmera 8, tá, rapaz, tu vai ficar preso aí, tá, tu vai ficar entalado aí, Que eu não vou deixar tu sair daí, não, cara Eu não vou deixar tu sair daí, não Tu vai ficar preso aí Vai pra câmera 8 Vai pra câmera 8 Agora Eu estou ordenando tu ir pra câmera 8 Pera aí, ele saiu daqui? Saiu daqui Câmera 8 Câmera 8 8, 8, 8 Fica lá Ah, câmera erro Meu Deus do céu Que agonia quando dá Vai passar a hora Passa a hora Passa a hora Tá, 5 da manhã Aqui Cara, que tensão, velho Ele só tá no nível 5 Tá muito tenso isso daqui, tá? Tá muito tenso isso daqui Pra caramba, mano Tá pra caramba isso daqui, tá? Nunca vi algo tão tenso na minha vida Vamos selar isso daqui de novo Volta a tática antiga Isso daqui Ô, por que tem dois lugares pra selar? Se eu posso... Ah, porque aqui ele pode passar, ó Ele pode passar daqui pra cá Mas aqui, ó Se ele entrar aqui já era, né? Vamos lá Coloca ele na câmera 8 de novo Mantém na câmera 8 Tu não pode sair da câmera 8, amigão Fica na câmera 8 Volta pra câmera 8 Que eu estou mandando Tá, tu vai ficar aqui na câmera 8 Vai ficar aqui na câmera 8 Que eu estou mandando É isso Vai, ora Passa Falta uma horinha só Vamos lá Áudio erro Não acredito nisso Ele está pelo menos longe Passou Passou Estamos Chegamos às 6 horas da manhã Meus amigos Que dificuldade Chegamos às 6 horas da manhã Só tem o Custom Night, tá, gente? Não tem um modo ainda Será? Vamos ver o que acontece Se tem algum minigame Vamos ver Vamos ver Tela preta E voltamos Para o server Que estamos sozinhos, tá, gente? Esse aqui é um jogo de erro A gente só vem aqui Clica aqui Então, gente Foi isso Esse vídeo aqui Eu queria mostrar pra vocês O FNAF 3 Beta Porque ele é um jogo Muito incrível, tá? Vocês podem vir aqui Vocês podem colocar qualquer coisa Você pode colocar até o nível 20 E tal Vocês podem fazer a 20, 20, 20 aqui Pra quem nunca jogou FNAF 3 Pra quem não tem condição De jogar o FNAF 3 É incrível você poder vir nesse jogo aqui E conseguir jogar, tá, gente? É um jogo muito bom Muito bom mesmo Eles já fizeram aquele FNAF 2 lá Que eu já mostrei também aqui em vídeo no canal Então, esses caras aqui É bom Lembrando que o nome do jogo Vai estar aqui na descrição Se você assistiu esse jogo aqui Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso, gente Esse jogo aqui tá muito massa Comenta aqui embaixo O que você achou Então, é isso Então, muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo aqui Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E ru Valeu, nóis Tchau Tchau